O seu estudo do francês não pode, não pode ser aquele estudo que eu falei, interesseiro, tá certo? Não pode, assim, estudo francês por causa da viagem, tá? Estudo francês porque eu vou viajar, né? Só por isso, não pode ser esse o seu interesse, não pode ser, né? Qual que é o jeito certo da gente fazer isso? O estudo do francês tem que ser o estudo sincero, o estudo interessado, não o estudo interesseiro. Tem que ser o estudo realmente de dedicação sincera. Eu quero me comunicar em francês, tá certo? Se você tiver o interesse real, né? O foco, né? Certo, que é se comunicar em francês, as oportunidades, elas vão aparecer, tá certo?